Música Na noite desta sexta-feira, no distrito de São Lourenço do Turvo, aconteceu a quarta edição da tradicional Festa Junina. A festa é comunitária e feita em louvor ao Santos Junino, em especial a São Pedro. Foi uma ideia conjunta da família Campos e da Tatinha, que sempre atrai muita gente do distrito e da região. A ideia foi pela tradição, pelas crianças, que não vinha vindo mais ver nossas coisas, a fogueira, a bomba, a reza, o terço, principalmente o terço cantado, com as pessoas de idade fazendo. Então, meu sobrinho, as crianças, a filha dele, não tinha mais isso. Para mim é muito bom, para toda a comunidade, eu acho que é válido, é muito bom, porque isso estava ficando esquecido um pouco. E que... para mim é ótimo. A festa começa com a execução do terço cantado, uma tradição portuguesa já quase esquecida dos grandes centros, e que mantém a tradição em pequenos vilarejos, como o Turvo. A música é uma forma de expressão cultural e espiritual que agrada a todas as pessoas, pobres, ricos, homens, mulheres, jovens e idosos. O pessoal do Turvo, partindo do princípio de que quem canta reza duas vezes, uniu o canto e a oração, criando um belo espetáculo. Para nós é um prazer muito grande, porque a gente tem aqui muitos amigos, e eu também tenho a minha filha, que mora aqui no São Lourenço do Turvo. E a minha filha foi criada nesse regime. Então, além deles, que o povo do São Lourenço do Turvo foi ver a gente rezar em outros bairros por aí, quiseram que a gente viesse aqui. Então aqui viemos, aqui fizemos com muita fé, com muita devoção, e estemos assim dispostos a fazer muito mais. Após o terço, os muitos fiéis saíram em procissão pelas ruas do distrito com velas acesas, culminando com o astreamento do mastro para homenagear São João, Santo Antônio e São Pedro. Este é um dos momentos mais emocionantes da festa, principalmente quando acontece a bênção dos fiéis no mastro e a queima de fogos de artifício. Mas toda festa junina que se preza tem quadrilha. Aqui no Turvo teve casamento caipira, com o noivo sendo trazido na ponta da espingarda. Dança do Participa Quem Quer e coreografias típicas de festa de junho. Já consertou! O paraibano Romero e suas bailarinas fizeram uma apresentação sensacional, deixando todos com gosto de Quero Mais. Então, é uma apresentação, é uma festa comunitária, a gente faz tudo o ano aqui. E a gente faz a apresentação, uma dança para alegrar o pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Enquanto a dança acontecia, os convidados se enfileiravam nas barracas de comes e bebes para saborearem todas aquelas deliciosas gostosuras. Tinha vários tipos de bolo, cachorro quente, cuscuz e muitos doces típicos de época junina. Quentão, chocolate quente, vinho quente. E o que é melhor? Tudo de graça! Se você não foi, agora é só aguardar o próximo ano. Nós fomos! É a TV Process mostrando para você tudo o que acontece na cidade.